Pá, 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 pá Isso, faz isso, isso, cabe Uma vez ou outra a gente faz um fá pra dar uma diferença Porque a harmonia é muito cíclica, né? Ó, escuta Vai, vai, um, dois, três, fá E aí, gente, hoje é o primeiro dia do projeto Camarones Convida e toca junto Um projeto bacanudo que a gente vai fazer Começando hoje, por quê? Porque hoje a gente tá fazendo músicas pra tocar junto Com a galera, no caso, essa música que a gente fez hoje É uma música pra ser com a voz de Cabocla de Jurema Deve ter uma versão instrumental e a versão com a voz dela Que é a cerne do projeto, convidar pessoas pra se juntar ao Camarones Então lá em Mossoró, na semana que vem A gente vai encontrar o compadre Caboclo e a Cabocla de Jurema É, pra fazer duas músicas com eles Então hoje foi um dia da gente compor essas músicas aqui Trabalhar nelas e tal, gravar pra mandar pra eles Pra gente se encontrar no estúdio semana que vem Em Mossoró, são várias datas do projeto Sinal de semana que vem agora É, vai ter Mossoró, Caicó e Santa Cruz Na outra semana, Campina Grande, João Pessoa e Souza Ainda com show extra em Recife Então acompanhem a gente aí nas redes Por aqui pra acompanhar nessa websérie Toda essa saga de shows e encontros do Camarones Convida e toca junto E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal É o começo É porque tem que baixar bastante a segunda parte Para a primeira parte E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí